Tata Kister, Pacheco, Vivi Nunes, elas arrasam Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá somera, tá pra onda Poderosa, cheirosa, que ninguém que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa elas passar Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Deixa ela passar, que eu abri Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que eu tiro As melhores, as melhores Abaixa que eu tiro Pegue esse sonho Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Solta o panego E que vem o verão 2019 Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá somera, tá pra onda Maravilhosa, cheirosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralha Toda aqui Deixa ela Maravilhosa Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Deixa ela passar maravilhosa E deixa ela passar Chegou a hora Pressão Abaixa que eu tiro Olha a bateria Abaixa que eu tiro O que é isso, rapaz? Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro Quem gostou faz barulho pra nós